Quem me dá um outro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar sou eu? Quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender? Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre, dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre, para sempre, amém, se Deus quiser Quem é que vai me acolher na minha decisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou você e eu Para sermos bons amigos no seu coração Por isso é o que eu quero estar aqui Quando o mundo aparecer sem solução Peço a Deus que te guarde E te dê sua paz Amigos pra sempre, dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre, para sempre, amém, se Deus quiser Amigos pra sempre, amém, se Deus quiser Amigos pra sempre, para sempre, amém, se Deus quiser Amém Amém Amém